Hoje é dia da bio do Rodrigo aqui no YouTubano e essa vai ser a primeira vez que eu vou fazer, então decidi começar com alguém com um nome forte, um nome marcante do futebol brasileiro. Ele, o nosso querido Gabriel Jesus. Em 1992 nascia Gabriel Jesus. Reza a lenda que ele não chorou na primeira palmada, mas assim que ofereceu a outra banda, o médico bateu com tanta força que a cara de choro perdura até hoje. Nome mais religioso da história do futebol, Gabriel quer dizer homem de Deus e Jesus filho dele, garantindo assim a Jesus a maior blindagem da história do futebol. É muito difícil xingar Jesus só porque ele perdeu um gol, afinal de contas ele morreu por nós. Muito precoce, aos 3 anos já jogava bola, aos 15 foi artilheiro da Copa Sub-15 São Paulo com 29 gols. Alguns dizem que no vestiário ele fez seu primeiro milagre, ele transformou água em Gatorade. Nesse mesmo ano, seu DVD foi mandado para os dirigentes do Palmeiras. Esse DVD que foi arquivado durante muito tempo, pois os dirigentes confundiram com a paixão de Cristo. Em 2014, Gabriel Jesus foi visto nas ruas vestindo as cores da bandeira brasileira. E ele disse, um dia irei jogar pela seleção, se tornando assim o primeiro profeta do futebol brasileiro. Há 17 anos, já no Palmeiras, Gabriel Jesus já havia feito 54 gols em apenas 48 jogos, operando milagres em campo, levando o Palmeiras a dois títulos. Judas o vendeu por 30 moedas de prata, o Palmeiras por 27 milhões de libros. Agora é a vez da Europa, ele foi contratado para o Manchester City. Foi conhecido carinhosamente como outro Manchester. Jesus que sempre quando faz gol, faz o gesto de ligar para sua mãe. Assim que foi contratado para a Inglaterra, essas ligações começaram a ficar interurbanas, um pouco mais caras. Então Jesus tirou o pé. E começaram os altos e baixos. Jesus conheceu seu barra abaixo, vulgo Agüero. Não sei o que acontece, mas o povo sempre escolhe ele. Em 2018, ele foi convocado pelo nosso querido Adenor para representar o Brasil na Copa do Mundo da Rússia em 2018. E assim como um deserto, Jesus jejuou. Na Copa América de 2019, Jesus voltou com tudo. Foi destaque, na final fez gol, mas também foi expulso. E assim como João, versículo 11, capítulo 35, Jesus chorou. Agora é a vez da Copa do Mundo. Ele terá três chances. A última em 2030, que aí ele terá 33 anos e a gente sabe que aí ele se aposenta. Mas três dias depois ele volta. Mas só para a coletiva de imprensa. Mas esse menino é iluminado. Para quem não conhecia, está apresentado. Gabriel Jesus, pense no atacante arretado. Espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal que tem vídeo segunda, quarta e sexta. Então, só alegria para você. Toda quarta estou aqui fazendo a bio. Então, se você gostou dessa bio e você quer que faça com alguém que você gosta do futebol, manda o nome aqui embaixo. Pode ser do esporte também. Manda o nome que eu vou atrás. E vai ser bem divertido. Espero você semana que vem. Tamo junto. Valeu. Deixa o teu like. Se inscreve. Sininho. Faz essa porra toda que todo mundo já sabe do YouTube. Tá legal? Tchau. 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 Tchau.